Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Barbie. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre os compilados da semana, que são as dublagens do canal Coisas de Daniela. Venha conferir comigo. E um unicórnio lindo! Que fofinho! Eu quero pra mim! Eu quero esse unicórnio! Ai, ai, eu tenho ele! Ai, que vontade! Estou relaxado. Boa noite. Boa noite. Mi, pode sair fora que esse cheiro aqui, você não vai dormir aqui. Sai fora. Se você acha que eu preciso mudar no meu visual, fala, por favor. Se é pra falar a verdade, eu vou dizer tudo pra você. Você tá precisando se cuidar. Olha seu cabelo. Olha seu corpo. Olha os seus modos de ser. Você não cuida de você? Está descuidada? Olha só pra você o que você se tornou. Não fale assim. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Oi lá, tudo bem com vocês? Hum, que cheiro de gente legal. É você, isso mesmo. Ah, fico feliz de você estar sempre aqui, porque eu te admiro tanto. Digo a você uma coisa. Não faço atendimento de graça. Não, não faço. Não vou pagar. Passa o pix. Agora. Vamos sair, mas você paga, ok? Ué, como que é? Eu não tenho dinheiro. Mas eu também não tenho dinheiro. O que a gente faz, então? Fazer o quê? Só cancelar. Não. Calor está demais. Muito quente. Olhando aqui na janela. Não. Será que a gente sai lá fora? Não sei. Não. Muito calor. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou... Oi, gente. Vai ter festa de piscina hoje. É Stacy, minha irmã. Mas hoje vai ter uma festa super divertida aqui. É claro. Skipper também. Vai ser muito divertido. Eu sei que vocês acham que eu sou um partidão para a princesa. Ai, ser bonito dói. Apresento para vocês o meu grande talento. Oh, meu Jesus Cristinho. Eu estou precisando de vitamina D. D de dinheiro. Eu preciso desse emprego. Eu prometo. Eu prometo que eu largo todos os meus vícios. Eu largo. Eu largo. Prometo. Eu prometo, meu Jesus Cristinho. Eu prometo. De verdade. Eu prometo. Pikachu, Pikachu. Aquecimento. Vamos lá. Vamos lá. Ia, ia. Poli. Pulando. 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 Ia. Ah, ah. É Pikachu. Pikachu. Poli, chinelo. Ia. Babá, 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 babá. Babá, babá. Babá, babá, babá. Babá, babá, babá. Babá, babá. Babá, babá. Babá, babá. Babá, babá, babá. Babá, babá. Mamãe. O que, meu filho? O que foi? Quero papá. Papá. Tá quente. Tem que aguardar um pouco. Espere um pouquinho. Agora. Tem que esperar. Quero papá. Tem que esperar. Tote, preste atenção Você é uma gatinha linda que mora no meu coração Se não comportar, vai ficar sem petiscos, sem leite e sem queijo Trabalho aqui é sério, ok? Ok Tá sabendo do babado? João, comeu tanto doce na festa ontem que deu um piriri danado, menina Que horror Nossa, tá todo mundo falando Ju, para de disfarce e enrolação, vambora Fofoqueira Ó, o que está acontecendo? Que tristeza do mundo nessa magia linda Que lindo, o que está acontecendo? Tá comigo? Sim Que coisa linda Você é a nossa rainha Eu me transformo na Barbie sereia Olá, vai dançar comigo Ha, 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 iê, 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 no balanço, e aí? Vamos lá, vamos lá, dançando comigo, isso aí, corpinho malhado É, exemplo, sou exemplo, isso aí, vamos comigo Deixa eu te contar um segredo? Sim Eu sou ninja Hã? Isso, você é ninja? Ninja Que legal, você é ninja Eu também Adoraria ser ninja Seu nome não é segulinha? Agora você vai saber o meu nome, é Noé, Noé da sua conta Ai, que coisa feia falar assim comigo, horrível, muito feio É isso aí, é com o Neymar Minha mãe tá me procurando Perguntou onde você tá Tô perdido com os cria No cruzeiro do Neymar Ô, Neymar, ô, Neymar No cruzeiro do Neymar Não adianta vir atrás de mim Eu disse não vou lavar o cabelo Rapunzel, deixa de ser malcriada, seu cabelo está sujo, querida Larga de mim Ai, não, estupidez Olá, eu sou a Dora Olá, eu sou o Botas Ler é ver o mundo em aventuras Livros é a magia Vem sonhar comigo E só chegou o preferidinho da mamãe O caçolinha Ai, coitadinho, todo engomadinho O quê? Não faça assim comigo Eu sou uma criança obediente Você é muito mal criado É sim Ai, amor, obrigada pelo convite pra jantar Que isso, amor, eu também tô com uma fome Fale alguma coisa inspiradora pra mim Você paga a conta desse jantar Ai, eu tomo café Eu não sou de pegar no celular, aliás Isso é sério? Eu? Que isso, nada Eu faço coisas Eu não dependo do celular pra nada Acredito que estou acordando às quatro da manhã com essa barulhada Depois dizem que eu que sou estressada Que eu é que emprico com todo mundo Ninguém merece, gente Deixa eu dormir Ó, gente, para aí Oi, gente Eu sou a Peppa Tô brincando Eu sou bem mais bonita que a Peppa Não sou? Não é verdade? Deixa um like com carinho pra mim Eu vou ter que estar preparado com essa prova Com esse lápis mágico Agora, vamos lá Você me isola, você Não, não liga pra mim Você me gela o dia inteiro Não aguento isso mais Não aguento Você vai ver o que é gelo Amor, acabou de chegar aqui a fatura do cartão de crédito Ih, veio bem altinho, viu? Corre, 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 corre Polícia, polícia, quem é você? Ó, meu Deus Não fique bravo Eu só quebrei a janela do quarto com meu unicórnio Não é a mamãe Mas é o papai Por quê? Porque é o papai Não é a mamãe Não Não é a mamãe É o papai É o papai Mas eu quero uma mãe Que lugar lindo e fantástico Maravilhoso Eu amo esse lugar Agora falta colocar cores em vocês Carada do dia Vamos lá Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Porque ele tirou zero na escola Ih, tá errando tudo Ai, que passeio bom Vamos, amor Ai, que divertido O que é isso? Vou cair Ai, meu Deus Vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair, dá isso Você acha que eu sou estressado? Não sou estressado Ah, eu sou estressado, né? Não, não, não Eu sou estressado mesmo Estressado Preste atenção Haverá pedras no seu caminho E a maioria delas são todas Sempre haverá pedras do caminho, mestre Porém Elas guiarão até a montanha E a nossa mente Pará encontrar o caminho Restaurante dos ocupados Alô Homer Simpson Minha mãe tá furiosa Você chama pra mim? Ok Ok Tem alguém com o nome de Homer Simpson aí? Sua esposa está furiosa Com você Melhor aparecer, viu? Livre estou Livre estou Como o sol Vou me levantar Livre estou Livre estou É tempo de mudar Alô A disposição A disposição sempre Acorda Você tá atrasado Tá vendo que eu tô dormindo? Não Ah, deixa eu descansar Nossa, que falta de educação Música 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 Música